Se você quer dobrar as vendas das suas semijóias utilizando a internet, eu quero te contar todos os segredos que eu faço na Francisca Joias, que é o meu e-commerce que hoje vende mais de 300 pedidos por dia. Vem comigo! Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneos do Brasil. Hoje a gente vende todos os dias utilizando a internet. E eu sei que muitas pessoas do ramo de semijóias me seguem e querem descobrir qual é o segredo, o que tem por trás da mágica que a gente faz na Francisca Joias. E nesse vídeo eu vou revelar para você tudo o que a gente faz para vender mais semijóias todos os dias usando a internet. Trabalhar o marketing é um dos grandes segredos de quem quer vender semijóias usando a internet. E engana-se quem acha que para ter sucesso vendendo semijóias, você precisa ter todas as modinhas possíveis do mercado. Sabe por quê? O nosso cliente de semijóias, ele também é um cliente que gosta de peças clássicas. Então, por exemplo, brinco de bolinha, argola, colar ponto de luz, anel ponto de luz, são produtos que nunca podem faltar no seu estoque. São aqueles produtos que você precisa ter campanhas estimulando a venda deles constantemente. Porque são produtos que são queridinhos, que vendem sempre. Inclusive, quem aqui já parou de vender argola cravejada de zircônia? Não para, né? É um produto que vende constantemente. Então, um dos segredos da Francisca Joias é ter uma seleção de produtos que não saem de linha. Produtos que agradam todo mundo. Produtos que agradam da mulher moderna, a básica, aquela super vaidosa que adora coisas extravagantes. Porque um colar ponto de luz, um anel solitário, combina com tudo. Nós somos muito fortes e muito agressivos em marketing. E muitas vezes, essa agressividade em marketing que a gente tem, nos deixa um pouco distante de todas as tendências de moda. E vender semijóias é vender moda. Porém, eu acredito que eu vendo o que eu quero, não vendo só o que tem na moda. E como é que você faz para vender o que você quer e não só o que tem na moda? Então, fazendo campanhas e coleções. Com coleções, você agrupa um determinado estilo de produtos. E nesse estilo, nesse grupo de produtos, você pode trazer produtos que já são mais antigos, que são novos, que são relançamento, que são produtos que sempre estão vendendo, que são tendências. E apresenta isso para um público de maneira diferente. A gente faz mais sucesso com as coleções que lançamos. E muitas vezes, essas coleções nem são tendências do mercado ainda, nem estão à venda no mercado. A gente lança e dita moda. Sem que isso necessariamente seja uma moda. Você está entendendo o que eu estou falando? E você também é capaz de vender o que você quer vender. Então, se você quer vender mais semijóias usando a internet, o primeiro passo é parar de ser escravo dos fornecedores de semijóias. Então, você tem que ser a pessoa que dita o que você quer vender. E como é que você faz isso? Gerando valor para o seu produto. Tudo o que acontece ao redor da sua marca ajuda e potencializa você a gerar valor para o seu produto. A sua embalagem, o seu posicionamento, a sua comunicação, o seu site, as suas fotos, as imagens, as pessoas, a persona, o estilo do seu cliente. Tudo isso compõe a formação da sua marca. Hoje, existe no mercado vários tipos de segmentos de semijóias. Existem clientes, e até meus alunos, que vendem só semijóias de luxo. Que são aquelas peças mais cravejadas de zircônias, mais pesadas, mais caras. Existem pessoas que vendem só prata. Existem pessoas que vendem só folhada prata. Existem lojas que vendem só berloque. E o que elas fazem de diferente? Elas têm um nicho definido, uma persona definida. Então, elas conseguem uma comunicação mais eficaz. E o retorno do marketing é muito maior. Outra estratégia que a gente faz na Francisca Joias é trabalhar crescimento de base. Então, a gente trabalha com todos os canais que a gente tem disponível para potencializar a comunicação com a nossa audiência. Então, a gente utiliza muito e-mail marketing. A gente utiliza muito Instagram. Por exemplo, no Instagram, a gente trabalha muito com geração de valor voltado para a marca. A gente ensina as pessoas a usar o produto. A gente ensina a combinar, a gente faz duelos, a gente cria sorteios, a gente cria interatividade, a gente gera conexão, mostra os nossos bastidores, mostra como é feito tudo no real mesmo. Porque pessoas compram de pessoas. Já por e-mail, a gente manda mais ofertas, campanhas, manda campanhas exclusivas, campanhas com tempo, com urgência, onde a pessoa tem uma janela de tempo para comprar. E esse tipo de campanha é muito efetivo, porque a pessoa tem tempo para comprar. Então, ela corre e compra e ali vai no calor da emoção. E vender o produto que a gente vende é um produto que é vendido por emoção. Nós utilizamos também o canal do YouTube para poder divulgar os nossos produtos. Tem um quadro muito legal que chama F-Shop. Utilizamos remarketing, mídia paga. Tudo isso ajuda a potencializar a venda de semi-joias na internet. Um outro canal super poderoso que utilizamos é o WhatsApp. Se você não está usando o WhatsApp para se comunicar com o seu cliente, para gerar valor para o seu cliente, para fazer oferta para o seu cliente, você está perdendo um poderoso canal de venda e você está deixando o dinheiro na mesa. É interessante falar que o WhatsApp tem virado o queridinho de todo mundo para trabalhar. Então, muita gente trabalha hoje e vende só pelo WhatsApp. Porém, se você não tiver uma estratégia clara, se você não tiver uma comunicação legal, você não vai conseguir ter resultados satisfatórios pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp é uma mídia de comunicação de mão dupla. Se é uma comunicação de mão dupla, você como empresa não pode ficar todos os dias. Veja aqui o lançamento, veja aqui a novidade, veja aqui a oportunidade, olha isso que chegou. Cara, pare de vender lançamentos. Pare. Comece a gerar valor para o seu cliente. Envia para o seu cliente uma mensagem. Por exemplo, envie Oi Bárbara, aqui é Sabrina da Francisca Joias e essa semana nós estamos lançando uma coleção com isso, isso e isso. Eu tenho dois tipos de produtos nessa coleção que eu lembrei muito de você. Me responda essa mensagem se você quer que eu te envie a foto. E aí a pessoa te responde, ela vai ficar curiosa, ela vai querer, você vai despertar uma curiosidade nela, ela vai querer que você envia a foto. Em seguida você envia. Quando você envia, você já gerou rapor, você já gerou comunicação. E você envia com uma outra copy. E você fala com ela, olha tem esse e esse. Veja, esse fica bonito com isso, isso e isso. Esse aqui combina com esse e esse tipo de roupa, ou esse e esse tipo de estilo, ou esse e esse tipo de corte de cabelo, esse fica bom com óculos, esse não fica. Ofereça conteúdo e dentro do conteúdo você vai engajando e vai gerando venda. Esse negócio de ficar venda, compra aqui, lançamento, novidade, para com isso porque isso está te queimando, isso está te afastando dos seus clientes. E dessa maneira não vai existir canal que você consiga tirar total o aproveito dele. Você sempre vai estar saturando os canais, você sempre vai estar saturando a sua audiência porque você não sabe vender. Saber vender é muito mais do que fazer uma oferta. E muita gente acha que um dos grandes trunfos da Francisca Joias é fazer parceria com as blogueiras. Só que não é sobre fazer parceria com blogueiras. É sobre como você pode posicionar a sua marca aliada ao influenciador digital. O influenciador digital pode potencializar as suas vendas, pode aumentar a sua audiência, pode aumentar o seu engajamento. Mas se você não estiver preparado, se a sua empresa não estiver preparada, você vai se frustrar, você vai se aborrecer e você não vai ter o resultado que você espera. Muitas empresas fazem campanhas com influenciador digital achando que eles são vendedores. Os influenciadores digitais não são vendedores da Francisca Joias. Eles são mídias, eles são canais que potencializam a nossa comunicação. É como se você usasse eles para amplificar o volume da sua voz pela internet, para amplificar a exibição da sua marca para outras pessoas. E aí essas pessoas vão te conhecer, elas vão chegar até você. E é nesse momento que você tem que ser legal, você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar valor, você tem que oferecer coisas bacanas. A gente trabalha muito com presentes, porque presente é melhor que desconto. Então sempre na Francisca Joias você vai ver campanhas relacionadas a presente, campanhas que nos ajudam a aumentar nosso ticket médio, campanhas que ajudam a gente a valorizar mais as pessoas, porque campanha vende muito mais do que ficar vendendo novidade e lançamento. Eu quero saber de você qual é o seu maior desafio hoje para vender semijóias. Comenta aqui embaixo desse vídeo, como é que eu posso te ajudar a vender mais semijóias usando a internet. Qual é o problema que você está passando? O que você aprendeu com esse vídeo? Comenta aqui que eu e meu time vamos vir para te responder. E se você ficou até o final, deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante para mim ter você nessa jornada comigo. E comenta aqui, hashtag inteligência do YouTube, se você fez isso, porque aí eu vou acompanhar e entender se o YouTube está levando os nossos vídeos até você, porque eu estou aqui para gerar muito conteúdo gratuito e para que a gente possa crescer juntos. Vem comigo! Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!